Reta final da janela de transferências e a Ponte Preta vai mostrando que é um time muito forte. Apesar das limitações técnicas, vai segurando a primeira posição e ainda nessa reta final vamos sim em busca de mais reforços. Já perdemos alguns jogadores e também trouxemos outros da nossa base, como o Alguer Soare. Um meia de ligação pela esquerda que tem enorme talento e já mostrou isso logo no seu primeiro jogo. E fala aí, mecada, geração gamer na parada e chega chegando pra mais um episódio da nossa Mega Master League. Iniciamos aqui com a Ponte Preta, já ganhamos a Copa do Brasil e estamos em busca de reforços pra segurar essa liderança da Série B. Já vendemos vários jogadores, como eu já disse antes e vamos que vamos, cara. Vamos procurar alguma galera aqui. Temos o Reginaldo, o Ayrton e o Júlio César por empréstimo na próxima temporada. A gente já não vai ter esses caras. Já se inscreve se vocês são novos por aqui, ativem o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às seis e meia. E confere também o meu canal secundário, tá bombando com uma mega série de Master League com o Chelsea no Playstation 2 PES 2020. É, mano, do PS2. Vocês sabem que a gente tá precisando de um lateral direito experiente, com talento e muito veloz. Olha só o que eu encontrei, rapaziada. No CSA, o Apodi, velocidade 86, aceleração 89. Um dos laterais mais injustiçados, eu diria, do futebol brasileiro, porque ele é muito rápido e serve pra vários times grandes. Infelizmente, ele só jogou em times menores da primeira divisão e até da segunda. Vamos tentar aqui dar uma oferta pra ele, cara. Mas o clube tá dificultando pra caramba essa negociação. Vamos dar os 15 milhões e mais 1 milhão e 600 de salário com ele em ver essa proposta. E vamos ficar no aguardo. E agora sim, vamos tentar o Nino Paraíba aqui, que tá no Bahia. E o salário dele, cara, é bem barato. Porém, o clube tá dificultando sua saída, porque é um dos jogadores principais aí do elenco. Vamos dar o máximo que tem como condição aqui, 6 milhões, 880. Vamos ver se eles aceitam algum jogador nosso, cara. Algum jogador que a gente não vai usar, vamos ver, cara. O time tá bem enxugado, tá bem enxuto. Vendemos vários jogadores e é melhor não oferecer ninguém, porque senão a gente vai ficar perdido. Vamos dar essa oferta aí mesmo. Taxa de rescisão, negócio direto com ele. Vamos deixar mesmo 1 milhão e 400 mil. Enquanto a gente aguarda a resposta do Nino Paraíba ou do Apodi, vamos encarar o Red Bull Bragantino. E só dando um confere aí na tabela, estamos em primeiro com 38 pontos. O América Mineiro segue em segundo, chegou pra segundo novamente com 36. Só vamos pro jogo, molecada. E vamos que vamos, autoriza o árbitro, bola rolando pra Ponte, Preto e Bragantino, Red Bull Bragantino. Mas já vem o Oswaldo, deu o tapa, Thiago Neves, mandou por cima o André Castro, chegou cruzando. Que bola, que defesa, sobra de novo. Inacreditável o goleiro do Bragantino. Vem mais uma da Ponte, Thiago Neves, soltou no Maranhão, pega o goleiro. É uma blitz da macaca. Falta, sei não se existiu, hein? Foi mais uma travada de bola. Mas vamos aproveitar a cobrança com Thiago Neves. Ele na cobrança, ele bate muito bem, Thiago. Nossa, estamos chutando muito fraco aqui no PES 2020. E o Oswaldo tá reclamando ali de uma agressão, hein? Cartão amarelo, molecada. O jogador aí do Bragantino, vamos ver o lance. Ele ficou pedindo a expulsão por uma cotovelada. Cotovelada, mano, em cima do Oswaldo Ojuiz. Já toca ela, Thiago Neves vem de frente. Protege o Camisa 10. O Camisa 10 joga muito, rolou. Bola do Oswaldo. O Júlio César de novo. É, acabou o primeiro tempo. Cinco chutes a zero. O Red Bull veio pra se defender. Até agora não atacaram nada. Seguimos com 73 de espírito de equipe. Tá bem abaixo. Vamos tirar o Thiago Neves, que ele tava muito cansado no final do primeiro tempo. Dá uma chance pro Buniel. E vamos sacar o Maranhão, rapaz. Vamos jogar. Vamos ter que jogar com o Thiago Neves ali. E também o Buniel na frente, porque o Maranhão tá seta pra baixo, cara. Então deixa o Thiago Neves aí no sacrifício. E bota apenas o Marquinhos de volante. Vem o Red Bull Bragantino. Tá uma bela aí com o Maicon. Lançamento pro Osmã. Vem chegando na bola aérea na trave. O Ivan tocou com ela. E a ponte se safa. Vamos lá, Osvaldo. Calcanhar ferrando. Distribuiu o Thiago Neves. Passou. Olha o bolão na cara do gol. Thiago Neves. Pegou. Pegou. Esse goleiro é de outro planeta. Não é possível, mano. Se o nosso goleiro pega pênaltis, o deles pegam tudo. Até vento. Segue aí no Marquinhos. Vamos tentar, cara. Tá dramático. A ponte preta tá pressionando, mas a bola não entra. Ferrando na emenda da trave. Contraversão na junção, maluco. Que jogo é esse? Quantas chances estamos desperdiçando. E vamos meter pressão, cara. 75 minutos. É hora de fazer mais uma alteração. Vamos sacar ali o Thiago Neves. E a gente vai improvisar o Alguer Soares no meio pela esquerda, que é a posição que ele joga melhor. Vamos que vamos. Nossa última alteração aí no jogo. Sai no Thiago Neves bem cansado. E a ponte vai seguir na pressão. Bola pro Alguer Soares. Vai dominando. Vai tomando. Falta nele. Falta nele. O moleque é iluminado. Já chegou tomando a falta. Infelizmente, a gente tirou o melhor batedor, que é o Thiago Neves. Olha o garoto, mano. Ele vai ganhando aos trancos e barrancos. Vai carregando. É raça que sobra nesse moleque. E ele quem vai bater, mano. Alguer Soares na cobrança. Será que tem talento pra isso? Foi na bola. No travessão. Sensacional. E vem de novo a ponte preta. Afasta o perigo. Alguer Soares é monstro. E tem um futuro pela frente. A ponte segue pressionando. Bola aí pro garoto. É ele mesmo. Segurou. Tocou na boa. Pediu tabela. Recebeu, bateu, travou. Na defesa. E o goleiro fica com ela. Inacreditável. Mas a macaca ganha mais uma. Buniel vem correndo. Já pediu. Alguer Soares ferrando o que tá com ela. O Osvaldo tá sozinho. Bola pra ele. Distribui. Opa. Caiu. Pediu o penalti. O Juiz manda o lance. Segui. Não deu nada. Um empate em 0x0. Agora aí caímos depois de muito tempo pra segunda posição perdendo no saldo de gols e no número de vitórias pro América Mineiro. E tanto o Apodi quanto o Nino Paraíba recusaram nossa oferta. E agora sim que eu tô vendendo, rapaziada, o Diego Renan. No último episódio eu vendi junto com vocês, só que eu esqueci de salvar, cara. Por isso que a gente tinha apenas 300 mil ali de salário. Agora já tá corrigido. O Osvaldo a gente não vai vender. O Matheus Vargas eu pedi, mas eu me lembro muito bem. E vamos tentar renegociar novamente. Eu fui muito idiota, cara. Agora que eu percebi isso. Vamos deixar 3 milhões e 600 em ver essa oferta aí renegociando. E sobre o Ferrando é claro que eu não vou aceitar. Assim como eu não aceitei no último episódio, né? Continuamos buscando aqui um lateral direito. Eu encontrei o Rodinei, mano. Ele é muito barato em relação aos outros e aparentemente tá cabendo no nosso orçamento. Além dele ter o quesito velocidade que estamos buscando pra ter aquelas jogadas de profundidade. Velocidade 83, aceleração 86. Vamos tentar um negócio aí com o Flamengo. Já que ele é reserva por lá, cara. 33 milhões. O clube não ficou muito pressionado com a nossa oferta. Vamos ver se dá pra oferecer algum jogador. Então, cara, a gente tá penando pra caramba em questão de ter um jogador aqui, cara. Tá muito difícil. O elenco tá limitado. E não dá pra oferecer ninguém. Vamos mandar 30 milhões, que é o que temos. E mais 1 milhão e 300, que é o salário dele. Encontrei um outro lateral direito que, na verdade, é múltiplas funções. O Jean do Palmeiras joga em várias posições. Ele já tem 33 anos, cara. Mas tá muito barato e vamos oferecer aqui o que o Palmeiras não tá querendo, né? A gente tenta dar o máximo possível em valor e 2 milhões de salário, que é o dele mesmo. Vamos enviar essa oferta. Encontrei outro aqui, rapaziada. Lateral direito, o Igor Vinícius, do São Paulo. Moleque, tem apenas 22 anos. É muito jovem. Tem muito a crescer. E velocidade e aceleração aí, 84. Tá numa margem boa, cara. Vamos ver quanto que eles estão pedindo. 30 milhões. 30 milhões a gente pode até dar, cara. Pagar a rescisão dele é melhor ainda. 33 milhões. Porém, não temos essa grana por enquanto. Então, vamos oferecer o que a gente tem. 33 milhões e 472. Se não der, a gente paga a multa do cara. Agora, em relação aos salários, vamos deixar como tá. Apenas aumentar de um ano pra dois anos de contrato. E bola rolando pra Criciúma em Ponte Preta. E estamos no aguardo das respostas. E até agora, a gente não tá conseguindo contratar ninguém, mano. Nessa reta final, né? Da janela. Bola pro Marlon. Criciúma chegou. Cruzamento. A defesa afasta. Vem voltando. Marquinhos toma. E vamos lá, Macaca. Pra voltar, meter gol nesse campeonato. E não dá azar com os goleiros. Olha o Osvaldo na cara de um. Mais um chute. Pelo amor de Deus. Vem o Criciúma de novo, hein? Bola longa pro Ceará. Invadiu a área. Cruzamento. Torro. Quem não faz, leva. Gol do Criciúma. É de Andrei. Andrei, camisa número 17. Nossa, marcação ali com o meu mosca. E a gente tava ofensivo. É ofensivo, cara. Aí é complicado quando se tem um contra-ataque muito difícil de segurar. E 1x0 pro Criciúma aqui em Santa Catarina. Mais uma bola pro Criciúma. Tocou no Andrei. Gol do Criciúma. Andrei, camisa 17. Novamente bola de contra-ataque. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo hoje? Tomou o Maranhão. Ela sobra no Thiago Neves. Chutou prego. Volta de novo o Reginaldo. Derrou o passe. Deu contra-ataque de novo pro Andrei. Ou Andrei, ou sei lá como se pronuncia. Só sei que a gente tá perdendo de novo pra ele. Vamos sair com o Ivan. De mais um goleirão. Mas aí a sobra do Criciúma. Um pés de ganha danado. E acaba o primeiro tempo, viado. E não temos opção pro segundo tempo. A não ser ir pro ataque. Eu vou colocar o Alguer Suárez lá na frente. Ao lado do Thiago Neves. Vou deixar o Buniel um pouco no banco. Caso o Thiago não aguente, o Buniel entre depois, cara. A fase do Alguer Suárez é melhor. E o time tem que ficar bastante ofensivo aí pra essa segunda etapa. Pra pelo menos tentarmos sair daqui com um pontinho ganho. Vem o Criciúma. Pênalti. Ah, não. Pelo amor de Deus. Vamos tomar a goleada. Vamos. O nosso goleiro sempre pega, né, velho? Vamos ver se hoje ele não faz diferente. Tomara que não. Mais um pênalti imbecil. A gente tá marcando com X e quadrado dentro da área no PS4. Aí complica, velho. Vamos lá. O Ceará na cobrança. A gente tá jogando. É no PC Gamer. Vem bola e vão. Dessa vez eu não acertei o canto. Um, dois, três, uma. Três a zero. Eu não quero ver replay. E é isso. Amargo. Amargo demais. Três a zero no placar. Rio América já abriu três pontos na liderança. Caímos pra terceira colocação. Um time que tava muito bem, cara. Agora estamos dois pontinhos de sair do G4 que dão acesso à Série A. Como que pode, mano? Nosso time desandou a não fazer mais gols. O Ferrando vinha em uma excelente fase. De repente acabou também o Messi sendo eleito aí o melhor jogador da Europa. Em segundo ficou o Neymar. E em terceiro o Cristiano Ronaldo. Não conseguimos a negociação com o Rodinei e muito menos com o Jean. É vida dura aí na Série B. Conseguir um lateral, mano. Tá complicado. E aquele time doido lá, rapaziada, aceitou oferta de 13 milhões aí pelo Matheus. Vamos vender, mano. Meio meia atacante. Não estamos utilizando ele. E agora temos 46 milhões e 2 milhões de salários. Nesse finzinho da janela de transferências. Faltando cinco dias, se eu não me engano. Tá aqui embaixo, cara. Vamos buscar o mais breve possível novamente. Mais uma tentativa. Vamos insistir novamente com o Rodinei. Que é o único que a gente agora pode pagar sem a multa rescisória de 34 milhões. Agora negociando direto com ele. Ele não tá muito satisfeito com a nossa oferta de 1 milhão e 300, cara. Então vamos aumentar um pouquinho pra 2 milhões. É o que a gente pode dar no momento. Taxa de rescisão a gente tira. Pelo amor de Deus. Senão o cara vai embora rapidinho. Nada de taxa de rescisão. Ah, vamos deixar como tava, né, cara. 34 milhões. Vamos deixar em 35. 35 milhões. Bônus por atuação a gente mexe, aumenta. Bônus por vitória a gente aumenta também. E cláusula de não sofrer gols a gente também dá uma beirada pra ele. E eu acho que vai dar, cara. É um jogador muito difícil de vir. Jogadores do Flamengo, dos times aí da Série A em si. Realmente é muito complicado. Estamos tentando vários. E até agora esses foram os mais simples, cara. Que tem a multa rescisória pra gente pagar. Outro que podemos pagar a multa rescisória é o garoto Igor Vinícius. Também lateral direito do São Paulo. Dessa vez temos a grana. 34 milhões. E vamos convidar ele aí, mano. Com um bom salário. Aumenta aí pelo menos 3 anos de contrato. Salário a gente deixa no máximo aqui. 1 milhão 670. Vamos dar bônus por vitória. É a cláusula de não sofrer gols. E bônus por atuação também. A gente aumenta um pouco pra tentarmos, cara. São dois caras aí. Nossas últimas tentativas. Enquanto aguardamos eles. Se bora pra mais um jogo. E se não der certo. A gente vai puxar jogadores aí da base. Pra compor o elenco. Tanto como lateral esquerdo. Como lateral direito também. Que não estamos tendo no banco de reservas. O jogo é contra o Operário. Eles tem 3 combinações de uniforme aqui, mano. No patch do Pés Marfute. Vamos deixar de branco. A gente vai de preto. E bora voltar a fazer gol. E debaixo de chuva pra cima deles. Ponte Preta. Moisés Lucarelli novamente cheio. A torcida empurrando. Autoriza o árbitro. E bola rolando. E bola cobrada. Tiago Neves. Vem no centro aí com o Maranhão. Vem trazendo ela. O Tiago pede. Recebe. Domina. Devolve. Maranhão. Ferrando tá passando. Ele prefere no Osvaldo. Chuveirinho na área. Defesa rasga. E volta no Osvaldo. Cabeçada de graça. Olha o Osvaldo. Vamos andar por cima. Que bola maneira pro André Castro. Chegou. Rolou pro meio. Inacreditável. A fase do nosso artilheiro, cara. Tá complicada. Tá complicada aí pro Fernando. Tá aí. Não temos o que fazer. A não ser tentar novamente dois meados atacantes ali. Dessa vez eu vou dar a chance pro Buniel novamente. Na última foi o Alguer Soare. É bom botar o moleque em certos momentos, cara. Aqui na pressão da Ponte Preta. Nesse momento eu acho que não é bom. É melhor poupar o garoto. Porque o cara, mano, tá chegando agora no time profissional. E a torcida pode até vaiá-lo se a gente sair daqui com derrota. Esticada pro Operário dentro da área. Cruzamento passou por todo mundo. Olha a Ponte Preta dentro da área. O toque pra trás. Tiago Neves. Deu até lag no jogo. Gol da Ponte Preta. Tiago Neves. É gol da Macaca na Mega Master League. Finalmente, rapaziada. Voltando a marcar aí o time. E o Ferrando segue na sua seca. Mas o importante são os três pontos momentaneamente. Porque uma derrota ou empate pode nos tirar, sim, do G4. Fim de papo, rapaziada. Foi só isso mesmo. 1x0 novamente quando a gente tá voltando pra fazer gol com um gol só, cara. Temos que melhorar demais esse time aí. Com entrosamento, principalmente. E com as partidas só jogando, jogando. Pra esse entrosamento voltar a subir. Assim como era antes de contratar aí o Maranhão e também o Gregory. Vamos lá. Um pontinho a três pontos. Aliás, voltamos pra segunda posição. E três pontos atrás do América Mineiro. É nesse pique. Pra nossa sorte, o quinto colocado ali tropeçou, mano. Vitória. E abrimos novamente quatro pontos. Ou seja, estamos garantidos mais uma rodada nesse G4. Último dia da janela de transferências. E é agora ou nunca. Vamos ver se a gente recebeu alguma oferta. Diretoria ao Rodinei sobre as negociações. Ele aceitou a oferta. Você só precisa assinar a papelada pra que ele entre no clube. E vamos ver sobre o Igor Vinícius. Ele também aceitou, cara. A gente só precisa assinar e entrar em contato. Vamos ver qual que tá valendo mais a pena, cara. O Rodinei é mais veloz, né? Rodinei tem 27 anos. Velocidade de 83. Aceleração de 86. O Igor Vinícius é mais lento, porém tem 22 anos. Mas também o over é menor, cara. Over de 72. Eu acho que eu vou escolher o Rodinei, cara. Apesar de tudo, o Rodinei ainda tem 27 anos. Pode sim evoluir mais. E a gente tem aí, ó. 34. O salário dele é 2 milhões. Do Igor Vinícius é a mesma oferta. 34 milhões, porém o salário é mais baixo. Olha só, rapaziada. Olha só, mano. Não vamos decidir no Igor Vinícius. Porque, leia aqui embaixo. Os termos foram finalizados. Ele está exigindo uma taxa de rescisão baixa. Ou seja, ele pode sair. Qualquer clube que oferecer essa taxa de rescisão. Ele sai aí da Ponte Preta praticamente de graça. Porque é muito baixa essa oferta. E ele pode já estar de olho no próximo clube. É o que o nosso agente tá dizendo. Sobre o Rodinei, cara. A taxa dele aí é bem mais alta. Então, eu vou optar pelo Rodinei. Vai lá, 27 anos. 73 de over. Rodinei, jogador do Flamengo. Ex-jogador do Flamengo. É da Ponte Preta agora. Faltando 10 horas para o fim da janela. Já estamos colocando o Rodinei aqui, mano. Vou colocar a numeração número 2. É, o número 2 para ele. E agora só precisamos buscar um lateral esquerdo reserva. Só que temos o Gregory, né? Então, vamos lá na nossa base. E buscar se a gente tiver dinheiro ainda. Infelizmente, ainda não temos, cara. E não temos. Para contratar um lateral esquerdo, temos que vender alguém no time. O problema é vender esse alguém. Porque eu acho que a gente não tem oferta de mais ninguém aqui, ó. Não recebemos de ninguém. Então, cara. Por enquanto, a gente só está com o lateral esquerdo. Vamos ter que improvisar outro. E é isso aí, rapaziada. Fechou a janela de transferências. Nossa próxima partida é contra o Paraná. E realmente, conseguimos aí só o Rodinei e mais ninguém. Estamos aí apenas com o lateral esquerdo no elenco. Vai ter que ser, sim, até o fim dessa Série B. E o entrosamento está subindo, mano. Ainda bem, graças a Deus. Já está em 78. Eu acredito que a hora que chegar nos 80, a gente vai conseguir fazer gols mais facilmente. Porque vai ter aquela tabela que eu estava mandando, mano. Quando a gente tinha 83 de espírito. Estávamos metendo gol atrás de gol. E vamos terminar essa seca. Olhar que artilharia que o Ferrando deve ter caído bastante. Até que não, cara. Estamos na quarta posição com o Ferrando. Sete gols. O líder é o Rodrigão do Coritiba, que já tem 11. E vamos ver aqui assistência também. Mas eu acho que não tem ninguém aí do... Opa, tem, cara. Ferrando e Osvaldo, décimo terceiro colocados. Com três assistências. O líder é o Zé Ricardo do América. Disparada e com 10. Vamos tentar melhorar no próximo jogo. No próximo episódio. Eu acredito que os gols vão voltar finalmente. Primeiro jogo desse vídeo, cara. Perdemos gol pra caramba. E vamos ficando por aqui. No próximo tem quatro jogos, beleza? Geração Gamer. Esse canal é feito de emoção. Emoção de verdade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.